Pense como empreendedor. Pessoal, estou passando aqui para deixar uma rápida mensagem. Não há muito tempo atrás, ter uma carreira em um mesmo emprego, numa empresa de grande porte, de preferência por muito tempo e gradualmente ir galgando promoções era o sonho ideal para a maioria das pessoas. E isso significava ser sinônimo de estabilidade financeira e sucesso profissional. Mas hoje estamos vivendo novos tempos, tempos que nos exigem mudanças, não somente na forma como olhamos o mundo ao nosso redor, mas também como pensamos a partir de agora, com essa nova realidade. Às vezes momentos de incerteza e instabilidade, como que vivemos atualmente, é justamente o que se precisa para engatar uma mudança de rumo profissional ou nos negócios. Muita gente durante a pandemia se viu obrigada a mudar de atividade profissional e se reinventar através de negócio próprio. Com certeza muitos jamais tinham pensado na possibilidade de empreender e em alguns casos muitos jamais tinham considerado o próprio potencial que tinham como empreendedor. Para isso, pensar como um empreendedor e condicionar sua mente para tal é o primeiro passo para essa nova adaptação. Começar novos projetos pode ser bastante animador e motivador, mas de nada disso servirá sem ter um plano bem estruturado. Muitos empreendedores começam um negócio com muita paixão e entusiasmo, mas isso geralmente vem acompanhado de impaciência também. Então fique atento a essas emoções e siga o processo passo a passo, mesmo que algumas dessas etapas sejam entediantes. A organização e o planejamento podem poupar tempo e te ajudam a manter o foco. Identifique primeiramente a necessidade da mudança e desenvolva pequenos objetivos dentro de um objetivo maior. Isso lhe dará a sensação de que a cada mini objetivo atingido você estará progredindo objetivo em direção ao seu projeto maior. Outro ponto importante é a consistência. Assim como nos investimentos, a consistência é importante ao se dedicar a um projeto novo. Se você está montando um negócio, além de um plano conciso e construído, a consistência de realizar as tarefas e executar a estratégia traçada deve permanecer independente se os resultados forem percebidos logo de cara ou não. Muitas vezes negócios demoram para responder a uma determinada estratégia. De tempo ao tempo, lembre-se também de cercar-se de boas pessoas ao seu redor. Pessoas que te estimulem e que te desafiem a você ter que dar o seu melhor diariamente. A única coisa certa é que a vida é dinâmica e todos os dias serão diferentes dos outros. Mudanças são necessárias não somente para o crescimento profissional e financeiro, também é necessário para o crescimento pessoal. Desenvolver o autoconhecimento é muito importante, pois lhe dará mais confiança na hora de tomar decisões assertivas, ajudando-o principalmente em seu novo negócio. Nós fomos criados e educados nas escolas para sermos empregados da era industrial, mas nesse mundo totalmente novo precisamos pensar maior, precisamos desenvolver todos os nossos potenciais e estarmos o tempo todo adquirindo novas habilidades. Como seres humanos, somos máquinas riquíssimas em talentos que precisam ser desenvolvidos. Repete para você mesmo, eu sou uma máquina de talentos. Se você não tem trabalho ou perdeu o seu, o mundo precisa de serviços de todas as ordens. Se você tem um bom trabalho e um emprego, sabendo investir em boas empresas, não deixa de ser uma forma de estar empreendendo, participando como sócio acionista de grandes empreendimentos que estão na Bolsa de Valores. Mas você pode, deve e provavelmente pode estar precisando arrumar um novo trabalho e empreender em um negócio próprio, pode ser a solução. Para isso, condicione a sua mente para tal, busque motivação, organize-se e planeje. Siga o plano e seja consistente até alcançar o seu objetivo maior. Você é uma máquina de talentos. Deus abençoe você máquina de talentos. Espero ver você de novo. Deus te abençoe. Deus te abençoe você máquina de talentos.